Nós temos bombeiros no aeroporto 24 horas, temos uma equipe de 12 bombeiros. Nós temos instruções diárias em aeronaves. Essa proximidade é muito importante. Nós conseguimos conhecer todas as aeronaves com todas as suas diversas especificações de saída de emergência. Aqui no aeroporto executivo Catarina, a JHSF disponibiliza para a gente os melhores materiais. Nunca tinha visto isso antes, esse tipo de material com essa qualidade, facilitando muito na nossa atuação e na prevenção. Com esse equipamento nós podemos atender diversos tipos de ocorrência com maior facilidade e maior o grau de eficiência. Tudo que é mais seguro, tudo para oferecer maior nível de segurança para os nossos clientes. A importância é prevenir sempre.